Bom, senhores e senhoras, Ulisses Costa aqui, estou terminando mais um plantão, mais um turno de trabalho está começando uma manhã bem chuvosa e eu queria deixar uma mensagem aqui para vocês um dos grandes problemas da vida, é até ruim falar sobre a vida porque parece que você é um super especialista mas a única coisa que a gente tem da vida é o aprendizado que a gente vai tendo com os sofrimentos do dia a dia mas um dos grandes problemas é a gente ficar achando que as pessoas, os amigos, os familiares a empresa que você trabalha, o seu sócio e o mundo em geral te deve alguma coisa e eu sei que isso parece um discurso clichê e pronto, mas é verdade você vai começar a parar de ter frustrações quando você entender e engolir a dose de realidade que ninguém te deve porra nenhuma e você tem que correr atrás dos seus objetivos e se der errado e se der merda e se alguém te magoar vai servir de lição para você dar a volta por cima abraço